Me trares, me teme, me acabou de testar Me invadir, grito, outra vez Com o meu botão, eu vivo, por isso faz O meu é que me disser O meu é que me manda, eu vi, estarei aqui O meu futuro se tá pensando E saremente Quando o meu vem a mão que tal E saremente Quando o ninguém meer vai, e saremente Quando o meu vem a mão que tal E saremente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho